Uma das ofertas do Delta Supermercado. Vamos lá, já tô com o tabloide na mão aqui cheinho. A gente começa falando do arroz, tá? Mas ó, gente, aproveite esse final de semana e passe em uma das lojas do Delta pra você deixar sua dispensa aí recheadinha. Que pacote bonito nesse arroz! Olha que lindo, né? Esse aí é o arroz da marca Casa de Mãe. Bonito pacote. Pacote com 5kg, tá saindo em toda a rede Delta por apenas R$24,90 cada. No classe A você já sabe, né? Essa sai mais barato, vai sair por R$23,90, então aproveite. Leite Longa Vida também tá com preço imperdível em toda a rede Delta. Corra buscar o seu, olha só. Esse aí é da marca Bonolat, um litro por apenas R$3,79 cada. R$3,79 no classe A, R$3,59, então aproveite. Refrigerante também tá com preço muito bom no Delta. Aproveite, é o da Quart. Esse aí é o sabor Guaraná, né, Neto? Esse é o Guaraná da Quart, que vai sair apenas, esse tem 2 litros, tá? Por R$4,39 cada, R$4,39. No classe A sai R$3,99. Aproveite. Feijãozinho carioca pra combinar com arroz, né? Prato típico do brasileiro, tem que ter na mesa do brasileiro, né, gente? É isso aí. Arroz e feijão. E ó, o feijão tá com preço muito bom, tá? Esse é o carioca, né? Aquele bem bonito do Cardo Grosso. É da Casa de Mãe também, é marca Casa de Mãe. Esse é o pacote de 1 quilo por apenas R$6,49. R$6,49 no classe A, R$5,99. Então aproveite e busque. Macarrãozinho também tá em oferta. Macarone. Galo. Semana, pede macarrão, né? Domingão é macarrão, né? É macarrão. Esse aí é da Galo, ó. Já tô até com água na boca, tô salivando, viu? Macarrão de sêmola da Galo por R$3,99 cada, R$3,99. No classe A, R$2,99. Aproveite. Fala do amaciante também. Sim. Aquele que é a economia também aí na sua casa, ele tem 5 litros. É da marca Baby Soft. Olha lá, delícia, perfume, né? Perfume, viu? Você abre a máquina assim, exala pela casa toda o perfume do amaciante. Ó, vai sair R$14,90, 5 litros, viu, gente? 5 litros, R$14,90 no Delta. Classe A paga R$13,90. Corra buscar o seu. Deixa eu falar do costelão bovino. Oh, beleza. Bom demais, né? Um costelão bovino vai bem. Vai, Maria. Tá na sua tela por apenas R$15,98. R$15,98 em toda a rede Delta. Tem linguiçinha também em oferta, né? Tu vai amar um lanchinho de linguiça com rúcula? Vai, Maria. Vinagrete? Puxa vida, que delícia. Gostou da pedida, né? Adorei. Gostou das ideias. Adorei. Vamos passar no Delta a buscar? Vamos. Porque, ó, tá muito bom o preço, gente. A linguiça toscana da Seara, apenas R$9,99 cada. R$9,99 aproveite. Isso e muito mais, viu? Tá cheio de oferta no Delta pra você. Olha lá, o peito de frango sem osso e sem pele, congelado. Vai sair por R$15,99. Pernil suíno com osso e com couro também por R$9,99, apenas R$9,99. Tem ainda a oferta, o pacote de um quilo da coxa de frango da Seara, vai sair por R$6,99. R$6,99 apenas. E o óleo de soja da Vitaliv, por apenas R$4,99. No classe A, somente R$4,79. Então, aproveite, tá muito barato. Vamos pra campanha no Delta, gente. Aqui você tem mais informações dessa campanha aqui que tá maravilhosa. Vai lá. Quer concorrer a uma Ford Ranger e a Vale Compras diários de até R$500? Então participe da promoção Roda da Sorte, emoção acelerada do Delta Supermercados. Comprando os produtos das marcas participantes e informando o seu CPF no caixa, você já estará concorrendo ao sorteio de uma Ranger. Mas lembre-se, você também deve ser cadastrado no classe A Delta. A cada produto participante comprado, você ganha um número da sorte, que serão gerados digitalmente e poderão ser conferidos no app Classe A ou no site deltasuper.com.br barra classe traço A. E tem mais. Quem doar um litro de leite dobra os números da sorte da compra. Além de aumentar as chances, você também ajudará as instituições da sua cidade. Entre os meses de outubro, novembro e dezembro, sortearemos seis clientes para participar da nossa grande final, onde descobriremos o sortudo que levará para casa a Ford Ranger. E tem mais. A cada cem reais em compras, você ganha um giro da sorte na roleta do aplicativo Classe A para concorrer a vale-compras diários de até quinhentos reais. Não perca tempo. Participe da promoção Roda da Sorte, emoção acelerada e concorra. Delta Supermercados, cada dia melhor. E olha só, já temos ganhadores e ganhadoras dessa Supermercadosção do Delta. Vamos ver. Vai ter um sorteio em breve dessa picape linda, hein? Olha que bacana, gente. Confira os ganhadores dos vales. Compras da semana. Patrick de Charqueada, parabéns, meu amigo. A Tamara de Serquilho também ganhou. Daniela de Piracicaba, Gilberto de Piracicaba, Everton também de Piracicaba. É isso aí, Neto. O Arthur de Piracicaba ganhou também. A Gisele de Porto Feliz, parabéns. Fernanda de Boituva, Humberto de Porto Feliz, Patrícia de Serquilho. Ganhadores também. A Tatiana de Porto Feliz, Wilson de Piracicaba, Clorivaldo de Piracicaba, Cintia de Serquilho e Elizabeth de Tietê. Também ganhou o Hedson de Boituva, Elizabeth de Itu, a Cristina de Porto Feliz, o Antônio também de Porto Feliz e o Lucas aqui de Piracicaba. Teve mais ganhadores e ganhadoras. O Éder de Porto Feliz, Leonardo de Piracicaba de Charqueada, Marcel de Serquilho, a Jennifer e a Vanessa de Salto. Também o Sérgio de Salto ganhou também. A Vera Lúcia de Boituva, a Juliana de Serquilho, a Marina aqui de Piracicaba, o Everton lá de Serquilho. Roda da Sorte, Delta. Olha os ganhadores aí. Marcelo Dias de Araras, Afonso de Serquilho, Luísa de Charqueada, Mariana de Piracicaba, Maria Inês também de Piracicaba. Antônio de Americana também ganhou. A Isabela de Araras, o Aparecido de Boituva, a Patrícia de Piracicaba, a Jaqueline de Iperó. Aniversário de 39 anos do Delta. Quem ganha é você. Olha quem levou também, gente. O Gustavo. Alô, Gustavo de Porto Feliz. Carolina, também da cidade de Porto Feliz. Foram os ganhadores de Vales Compras da Semana. E tem muito mais. E olha, vai ganhar o carro, hein? Se prepara aquele carro enorme. Uma picape enorme, gente. Zero quilômetro. Pode ser você. Então, faça suas compras no Delta Supermercados. Aqui em Piracicaba, loja 1, Lourenço Filho, no 43, no Secap. Loja 2, no Celo Guidote, gente. Jardim Caxambu, a loja 3. E destaque pra você, Monsenhor Martinho Salvo, 471, Vila Areião. A loja 4, Avenida Jaime Pereira, no Bong. E a loja 5, na Avenida 2, Córregos, 1151, no Piracicabairim. Delta dá prêmios. Delta dá vale compras. Delta, qualidade pra você. O nosso mercado é Delta Supermercados. Por isso que eu vejo o Delta cada dia melhor. Delta Supermercados cada dia melhor.